A CATE está presente na AgriShow 2012 para demonstrar tecnologias, serviços, projetos e programas desenvolvidos pela instituição e direcionados aos pequenos e médios agricultores paulistas. O projeto Microbacias 2 Acesso ao Mercado é mostrado em uma maquete viva. O CATE Leite, desenvolvendo São Paulo, está exposto através de um mini pastejo rotacionado para criação intensiva. Além disso, os visitantes podem ver uma exposição de sementes imudas produzidas pela instituição e adquirir publicações de interesse do produtor rural. O coordenador da CATE, José Carlos Rossetti, explica o objetivo dos projetos expostos na AgriShow 2012. Como tem uma visita muito grande e aqui não é lugar para ficar fazendo palestras, então os produtores vêm ver tecnologia, ver máquinas e ver as formas de se cultivar as suas culturas. Então nós temos aqui a maquete, que é uma forma de mostrar como nós atuamos. Tem a cidade ali, tem os problemas encontrados pelos produtores e as soluções. Uma delas é o programa Estadual de Microbacias 2, que cuida exatamente de como o produtor ganhar dinheiro, que é acesso ao mercado, para que ele possa vender melhor os seus produtos e agregar valor a ele e viver dignamente. E paralelo a isso, todas as tecnologias que nós temos também para manejo de pastagem, que pode servir tanto para pecuária de corte, para caprino, vinho, qualquer um, mas nós desenvolvemos isso com o projeto de leite, uma parceria com a Embrapa, com o nosso Instituto de Pesquisa, com o IZ, que é da nossa pasta. E também o Departamento de Semente, que faz uma ação, o Departamento de Semente de Mudas e Matrizes, que tem uma ação muito forte no fornecimento de mudas, que nós preservamos, inclusive, as espécies nativas, de frutos, para você preservar isso no seu quintal, que a arborização, nós temos visto tão grande essa preocupação com o meio ambiente, não é apenas fazer 5, 10, 20, 100 alqueiras de mato, mas nas cidades é muito importante isso, você preserva a fauna, a flora e o conhecimento que nós temos. Então nós temos aqui aquilo que a CATE faz. Lá no estande, nós respondemos as questões e encaminhamos propostas de produtores e também da sociedade civil.